Na telinha você acompanha a segunda queda desse grupo, vamos que vamos? Olha, novamente nos momentos iniciais agora, tanto o RZ quanto a NN, NM, perdão, já começa a dropar, mas a gente já consegue acompanhar uma distribuição melhor das equipes, né? Quatro scores, agora sim já saiu mais uma galera pelo meio que consegue distribuir melhor, perfeito. Os times vão se distribuir de uma maneira um pouco mais inteligente agora, né? A gente diz inteligente porque é o que a gente sempre menciona, né? Porque não compensa muito você acabar brigando no começo da partida, é uma partida muito longa, que sempre se estende ali aos aproximadamente 20 minutos de jogo, então não tem por que você tentar comprar uma briga no comecinho, já que você não vai ter nem armamento, a não ser que você seja o Pires. Verdade. Pires que é o popó, né, brasileiro ali do Free Fire, que é o melhor jogador no soco do servidor. Ele matou o quê? Três? Ele deu 3K no soco, sem arma, o time atirando nele, não só inspirou o boxeador, como inspirou o Neil também, né, desviando dos tiros ali, ele realmente mandou demais ali. Quem não viu essa cena, aconteceu lá por ali que passada, né? Pode entrar aí nas transições passadas e assistir, que foi na fase presencial, grande Pires que virou até meme, né? E agora com três jogadores não entrando nessa segunda queda, né, parece que teve algum problema por ali, mas vamos acompanhando então. Na telinha do Pato, consegue espotar os jogadores da DSR, aplica ali o início só para dar o primeiro combate, sabe que não ia garantir eliminação, mas mesmo assim, quem tem sangue nos olhos, né, Felpen, quem é a faixa preta, mostra que é a faixa preta, né? Com certeza, né? Então, se você foi treinado para isso, você vai até o final, enquanto a gente vai só observando os times, como que eles vão se posicionando. Acho que uma das únicas zonas de conflitos que a gente pode ter exatamente aí em Cape Town. Olha o Japa. Belo Chapéu também, muito próximo ali da galera da ST, né, vem a DSR. Com o level up na telinha então, vamos acompanhando esse posicionamento, pode ser que role um combate, no mínimo mapa parece que está tão perto, mas não estão nem tão próximos assim, né? É, estão na mesma região, existem boas residências, né, de distância entre eles ali, quase como se fosse um outro quarteirão, mas o Pato sabe disso, né? Eles já dispararam um contra o outro ali, principalmente o time da STS que disparou para cima do time da DSR e agora o Pato vem indo para cima, mas escutou o passo e volta, né? Sabe que está sozinho, está um pouco longe do time, não quer comprar essa briga sozinho e vai agora tentar reagrupar. Tinha uma mochilinha ali, acabou deixando para lá realmente, jogando mais safe. Santos, ou Santo, né? Não vejo intenção nas duas equipes, pelo menos até agora baseada na movimentação, pode ser dentro das duas casas, vai ficar naquele jogo de comadre, de atirar a janela, atirar a cara. Até que algum time tenha total certeza que vai garantir alguma eliminação fácil e aí você consegue iniciar uma briga numa vontade numérica, né? Ou a safe chega aí, os dois vão ter que se movimentar. É, mas é uma região que fica na parte do litoral da ilha, né? Então ela realmente a safe bate primeiro por ali em Cape Town. Opa, Bruxella está no chão, começou a engatirar já, leva uma pequena desvantagem por aí. E agora joga certo, tem que avançar. Policionamento dele é sete, já ralfou primeiro, pode garantir a primeira eliminação, o Pato. Abriu para cima da lixeira, veio para a troca, até acabou a munição. Mesmo assim não foi suficiente, o Pato aí foi guloso, o Pato. Pelas costas, santo, bom policiamento dele, surpreende, equipe adversária. Conseguiu o Valesca, conseguiu, não, foi derrubar o Valesca, agora por cima não vai perdoar o Japa. Bruno também garante uma subliminação. Vai fazendo por ali um bom trabalho, o DSR conta com dois jogadores vivos até o presente momento. Japa é um deles, leve o up bem ralfado, a Bruxella levantou também, Felp. É, é, é. Buchecha? Mas realmente... Buchecha? O Becker vai fugir agora, né? Não tem o que fazer. Jogou muito errado o time da ST6, por quê? A Buchecha já tinha caído. Eu li Bruxella? É. Perdão, perdão. Amigos amantes de Vurifal, eu li Bruxella, perdão. Mas a Buchecha caiu e foi rilada. O Pato teve uma boa iniciativa aqui, quando ele derrubou o primeiro, ele correu para cima. Agora você vê que o Becker cai, né? O time da ST6, que ficou em segundo lugar na partida do ano passado, agora cai em último, né? Mostrando que já não tem aquela linearidade, né? Não foi uma coisa tão estratégica, porque acho que foi um erro grave da própria ST6. Mas aquilo, derrubou o Hades, eu vou para cima. A atitude correta, você está na vantagem numérica. E foi uma troca incrível, porque o Aipou o squad e não perdeu ninguém. Isso, mas aí onde veio o erro da ST6? Não teve follow-up. O Pato foi sozinho. Aí o Pato caiu sozinho, aí o Santos foi pelas costas tentar fazer aquele flanco, não conseguiu eliminar, deixou o Pato morrer, aí o Santos acabou morrendo, a Valesca caiu também. E aí ficou só o Becker tentando sobreviver, então realmente jogou mal o time da ST6. Então o Pato foi meio Pato nessa jogada? Acho que não foi mal, nem culpa o jogador em si. Acho que ele tomar estudo de pra cima é ok, mas alguém tem que acompanhar. Mas a gente também não sabe se a call foi, não vai e ele avançou. Exatamente, o problema olhando de fora é esse, agora tem que ver como foi a comunicação interna deles e tudo isso, mas realmente esse é o erro de você não ter o acompanhamento do seu time ali na jogada, você acaba fazendo sozinho, como você mesmo menciona, a gente usa o termo follow-up para quem não está acostumado, habituado. Mas a gente tem essa primeira briga do jogo e aparentemente agora está um pouco mais tranquilo, a gente tem o time 11 e o time 1 ali podendo ter uma aproximação, enquanto o Ratão da RZ está meio que por ali, meio que sozinho também, tentando se reagrupar porque ele está bem longe do time dele, que está lá na vila, perto do Pier, e ele está quase no meio do mapa, então está meio isolado. Podia estar até o Way, acho que no momento que caiu, hein? Pode ser. Pode ser que ele foi ali pegar um copinho d'água rápido e quando olhou já estava, o time dele já tinha ido e acabou ficando para trás o querido Ratão, que está sozinho. O time dele está completo, estão os outros três lá embaixo, mas ele está isolado. Ou também, vamos combinar, tudo bem que não é normal, mas a gente já acompanhou. Tática 1-3. O meu ponto é, é incomum, eu particularmente não gosto. Mas não é a primeira vez que a gente tiver uma tática 3-1. Sim, você splitar um 3-1 é muito sem sentido no Battle Royale, porque ninguém é herói, é um jogo de equipe, né? É só um jogo de você conseguir ter cover, fazer uma trade ali, conseguir fazer uma trocação que você consiga ter suporte dos seus companheiros. Vencer um x4, óbvio, no servidor normal tem gente que faz isso. Sim. Mas no competitivo são pessoas do seu nível jogando também, ou até melhores do que você. Então, realmente, é um pouco difícil de você fazer milagre. A gente vê a time da P13 aqui fazendo o mesmo jogo da partida passada, né? Fazendo essa rotação atrasada, semelhante ao time da DSR, que também opta por ter esse estilo de jogo. O time da DSR que está bem, aparentemente, porque essa safe vai ficar bem tranquila para eles em mais elétrico, eles vão ter bastante tempo para rotacionar, então eles vão para uma zona bem segura, aparentemente, ali bem no sul da safe. Enquanto também a gente vê essa rotação, aparentemente, pode ter um encontro entre o time da A1, ali com o time da DSR, saindo de centosa com o time que está em Cape Town. Mas a gente vai para essa fase ali, um pouco mais tranquila do mid-game. E como o Mars também é uma área bem grande, dependendo de onde fechar a safe, já garante essa e a próxima. Porque é uma área com muito cover, Mars é uma área muito grande, então pode ser. A gente tem que ver aí como é que vai ser o RNG da próxima safe. Vamos acompanhando. O Jean-Lin, nossa. Juninho. Juninho. Está bem difícil para mim, eu confesso, para ver. Mas tem o MacGyver. Então, acabou, a RDN vai se classificar. É. O melhor loot é do MacGyver. Porque ele pega um clips, um cacho de banana e faz uma C4. Para a galera mais nova que não conhece, o MacGyver procura no YouTube que vocês vão saber como é incrível esse cara. Aí até caiu já o warning ali. E um beijão para ele, né? Muito machucado ali também. E olha só, exatamente como eu mencionei. A1 podia encontrar com a DSR e já tem, ambos os times já se expotaram, né? Já tem informação um do outro. E agora a gente tem que só perceber como que vai ser a rotação, se vão tentar comprar essa briga. E vão comprar. É, o Azad agora já começou a brincar para cima do Japa. Pegou de corte, ainda não entendeu. Deu na troca. Vamos ver quem vai levar melhor a Japa. Tá no chão o Azad vai acabar deixando ali para o Gás fazer o final do serviço. Ou não. Não sei se é tão inteligente tentar garantir essa aqui ou não, hein? Pode ser. Eles são tão afobados em conseguir eliminar ou imaginar que o time está por ali que eles podem ter mal falando pelas costas. É, brigar no Gás nunca é uma boa opção. A não ser que você seja obrigado. E eles tinham a opção de não brigar pelo Gás. No Gás, na realidade. É, e agora, enquanto vai rilando o Japa por ali, que vai agora se recuperando do seu HP e derrubar o Hazard, né? Então, aqui lá, fobou, coloquiu, pode não dar certo, mas agora o level up matando de longe, né? Lá da casa está a dona Joana. Bruno, tem um porcelamento mais elevado no high ground, tem esse domínio e está tomando um dano interessante da safe. Assim, não é tanto dano assim, mas incomoda. É, incomoda, mas o problema é se atrasar. A safe pode fechar. E quando fechar, a partir do momento que a safe encosta ali na zona segura, o Gás, desculpa, encosta na zona segura, ele começa a dar mais dano, né? Que troca de fase. Então, realmente, pode acabar complicando se ficar muito tempo nessa briga, tem que acelerar, não é muito inteligente. Olha o William, pode pegar o Japa de costas. Já foi pra cima, então, o Japa veio pra troca, ele já estava em pé, o Japa garantiu uma derrubada em cima do William, pegou mais uma eliminação, estava todo mundo por ali, amigos. E já cai Felp, o primeiro squad da segunda queda. Na verdade, não caiu porque o Klaus fugiu. O Klaus ainda conseguiu fugir, né? É verdade. O level up estava atirando de longe, né? Num jogador que estava subindo o morro. E ele desistiu da briga. Como eu mencionei, começou bem, derrubou o Hazard, mas aí afobou porque achou que estava todo mundo junto por ali. Não, não estava. Só tinha o Hazard por ali, na verdade. O time estava dando a cobertura ali de longe, então a DSR conseguiu fazer uma reviravolta na briga, né? Começou pior, ele conseguiu dar a volta por cima. Mas o problema agora é chegar bem na safe, né? Porque agora tem uma longa jornada e já gastaram alguns itens de cura, né? Para se curar do dano que a batalha causou ali para eles e tem que ter agora essa recuperação. Um jogador apareceu na janela. Muito próximo poderia começar a aplicar, então, um warning. Quer garantir já? Eu acho que a RZ ia parar nessa casa. Pode ser. Eu tinha quase certeza. Aí o warning apareceu na janela e o cara só não tem como o cara vaza daí. Você vê que ele estava vindo na direção, ele desviou, né? E foi para o lado. Mas essa era uma ótima oportunidade. Era uma ótima oportunidade. Quatro jogadores atirando, o carro ia explodir em segundos, ia sair e eles iam pegar mais duas alinações tranquilos. Com certeza, né? Um pouco mais complicado, então a gente vai vendo agora essa mudança de transição. Olha, você percebe que o time 8 está junto com uma equipe que está logo embaixo, essa RC está embaixo da casa, então a mesma construção de duas equipes pode complicar. essa partida também, Hans. É, no Monster Truck, então, vai a NM, está passando por cima do drone, a GG está por ali também. O pessoal está saracutiano, as duas duas esquadras de carro. Vamos vendo. Só fazer uma passagem, por que não, né, Felb? A gente dá uma boa passeada por Bermuda, é sempre interessante. É, tranquilo, né? Dando um rolê de mão. Quem não gostaria de dar um rolê de Monster? Eu gostaria muito. Acho que deve ser uma experiência única na vida de cada um. Mas, ah, o time da NM vai explorando o mapa, vai vendo se encontra alguma equipe, ninguém acaba explorando por cima deles. Eles vêm de uma forma barulhenta, mas ainda assim ganhando espaço, né? Pelo menos, não só ganhando espaço, mas pelo menos entendendo onde eles podem acabar encontrando algumas equipes. E é isso que eles vêm fazendo, eles estão indo pra frente, voltaram, vão estudando, vão vendo o que eles podem fazer. O problema é dar de cara com muitas equipes, que exatamente é o que vêm fazendo. O time 9, né, time da NM, podem encontrar ali. O Arne ficou ali miadíssimo, mesmo assim conseguiu pegar o cover? Chegou viva a DSR e depois a briga. Tá suave a DSR. Olha o bochecho aí. Até agora eu tô tendo entendendo de onde que eu tirei o Bruxella. E o MacGyver bem machucado nesse momento pela RDN. É, e não tem nem como se curar, né? Claro que tem, ele pode pegar a grama, né? Um fio de cabelo e fazer uma bandagem. Estamos falando de MacGyver, inclusive com dois a menos RZ. Tá bem complicado agora pra eles. Bruno. Vai aplicando. Já conseguiu pegar o cover também, tá bem tranquilo por aí. O Chacha também tá trabalhando o pre-fire. O Chacha também tá trabalhando o squadinho, um da RDN. E acabou tomando ali um tirinho. Japa. Agora sim com imagens da câmera aérea no Mapito, Felp. Vamos ver como é que tá ali a movimentação. Desce, agora vai ser um de Mars Elétrico. Fechou lá pra cima, então. Quem ficou muito bem foi a NM, né? É, o Chacha explorou muito, muito, muito. Mesmo a beira da safe, né? Você percebe o GG, a DS, também DSR, RDN. Eita, que brilho. Porque essa danger zone aí realmente é um perigo, né? Vai forçar ali uma rotação um pouco mais atrasada de algumas equipes. Às vezes é bom esperar, né? Não é bom não arriscar. É óbvio que às vezes você consegue rotacionar, mas às vezes não vale muito a pena. Então acho que pode ter ali um confronto complicado, né? Agora o Japa acabou caindo. O Japa caiu. E tá morto o Japa, sem mais. O time respeitando muito essa lei da beira da safe e não achou. O time da RZ agora tá meio impulsionado até, né? Porque tá impulsionado de uma maneira que tá na beira, mas tá olhando o time que vai acabar tentando vir ali daquela região. Sabe que a DSR tá naquela casa e vai ter que sair dela em algum momento. A não ser que a beira da casa fique safe, né? Quando fechar essa safe daqui a cinco segundos. Imagens do Poulsen. A galera da DSR tá lá por cima, eles estão pelos 4 e 10. Bem impulsionado tá o time da NM. O problema é que tá no meio do nada, né? É, não tem cover nenhum praticamente ali, né? E é altamente vulnerável pelos flancos. Não gosto muito desse posicionamento da NM, não. Mas acho que vai tentar usar. Tinha uma pedra ali à direita e à esquerda. Acho que eles estacionaram o Monster Truck de um jeito que desse um cover adicional pra eles, né? O que não garante tanto tempo assim, né? O Monster Truck é robusto, mas ele cai. Enfim. Vamos de vendo. DSR na telinha pra vocês. E agora voltamos com Anas. São várias Anas diferentes aí agora. Nossa Senhora, Fit! Um canavial de dano. Busca a proteção já da cabana. FM10. É uma boa round. É uma boa rádio. Enquanto a Nath tá por ali também. A gente tem aquela zona agora, o gás já começa a machucar um pouco, né? E o pessoal vai rotacionando de maneira um pouco mais atrasada e novamente o que a gente viu na partida anterior, né? Nossa Senhora, a Fit agora acabou caindo também. Vai ficando complicado. É, amigo. O iPad, a ADS, sem muito o que fazer. Charon ou Charin. Pareceu um U ali, as duas faquinhas. Vem com Black também, por um estamento mais elevado. Tá um pouquinho fora ainda da safe. Dois gelos já foram posicionados. O Gustavo tá na árvore. Bem rodeando a safe por ali. Aplica o pré-fire, Rick. Da GG também tá posicionado ali. Malaka vai voltando. É realmente o... Bom, mais eliminações foram feitas comparado à primeira queda. Sim. Mas ainda assim, é bastante gente pra uma safe tão pequena. Vamos ver como é que vai ser quando o gás chegar, então, e colar na safe. E o time da RZ que tava marcando por ali, né, do Poulsen, é o time que tem mais pontos, né? Que veio com mais pontos dessa etapa classificatória. Então, acho que é o time um pouco mais experiente. Tem uma boa vantagem de pontos. É quase 500 pontos de diferença comparado ao que o segundo melhor time fez, que é o time exatamente da DSR, né? Que vem com o bochecha e esse pessoalzinho aqui. A gente já veio mencionando o nome deles. Agora, a P13 tá bem ali, a longa distância. E aquela troca de quem corre primeiro e quem chega na safe é quase um pega-pega. Nossa Senhora, aí ela é cruel, amigo. A 12 nessa distância não perdoa, vem pra troca, a Solodon acabou levando a pior. Emoji. Boas eliminações já garantidas, tá todo mundo ralfado, coloca uma parede de gelo, vai rilar ali o seu coleguinha. E o gás cruel, 12 de dano, tá muito machucado o ratão. Vamos ver como é que vai ser esse final. Adorei essa mochila de minigame. Incrível, realmente. Gustavo mandando bala. Tá de M60, a bochecha acabou de ser derrubada, o Shek também foi pro chão. E o Barba tomando pelas costas, o Barba puxou a granada em cima da hora. Foi eliminadíssimo, sem chance, Felton. Mas pinou o jogador, né? Teve tempo de virar, acabou jogando uma granada no desespero. Agora a gente vai vendo o time da patente alta, né? Por ali, juntamente com o Peixe, o Shek, o Rei e o Lins. Então acho que vai ficando um pouco complicado, quatro equipes sobrando. Muita que rolou, porque é exatamente isso. Os times deixam pra rotacionar em cima da hora. E vira esse pega-pega de quem chega na safe primeiro e quem consegue ser pego na rotação. Agora o time da DSR pode acabar sendo eliminado. Só sobrou o Nobru por ali. Enquanto o time da RZ tá bem posicionado, hein? Vegeta acabou caindo também. Vini escolheu ali, tudo bem que não tava com high ground, né? Tava escolhendo um momento perigoso pra dar a bandagem. Aí o próprio Vini. Tava saracoteando no meio do nada sem couve. Fica complicado, o Solotov agora também é alvo. São três jogadores da DC. Shek, veio pra troca de novo. 21 de vira ficou em muito blackout. Tomando dano, inclusive, do gás. Vem pra essa troca, ratão apanhando demais. Derrubou dois amigos. Que que é isso, bebê? Carol completamente aniquilada. E é isso. Um squad full, digamos assim. E buia na tela pra vocês. A RZ garante essa segunda queda. É, jogou bem a time da RZ. Eu mencionei no final de partida que tava melhor posicionada.